E aí, vem aquela pergunta, Júras. Podcast em vídeo, é podcast? Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. Que você já me... Até uma discussão que a gente teve, né? Que a gente teve, exato. A gente tem que curtir realmente essa discussão, né? Ah, fala o que você falou. Fala o que você falou pra mim. Tu acha que eu escapo desse tipo de... Eu acho. Sabonete, tá sabonete, gente. Eu não sou... Jamais. Fala aí. Pra mim, podcast é áudio. Podcast, ele é sinônimo de áudio. O que é feito em vídeo, ele se torna uma live, se torna um programa em vídeo, mas podcast, ele não é. Ele não é. Ele passa a ser podcast a partir do momento que ele é transformado em áudio e lançado em alguma coisa, em algum... Sim. No Spotify dessa vida, na iTunes, etc. Então, você quer dizer que essa galera aí, essa moda jovem aí, Flow, PodPy, eu fico louco, não é podcast? Não, não é podcast. É vídeo live, né? É live de... É entrevista, bro. Deu um pânico fazer isso. Pânico fazer tudo isso. Antes de tudo isso. E não era chamado de podcast. É como se você dissesse... É como se fosse assim. Rádio é rádio. Se você transmite a rádio na internet, é live da rádio. Não é a rádio em si. Boa. Lembra o Dan Stuba, que não tinha um podcast desse, que era o fim do expediente? Fim do expediente. Que era na rádio e aí tinha uma versão em podcast? Que tipo assim, ele pegava o áudio e botava no feed. Aí ele... É podcast ou não é podcast? Ele vira podcast a forma que ele está sendo escutado ali como podcast. Você pode baixar e pode exprimar. Mas o conteúdo não é mesmo? Sim. Ahn. Podcast é a forma de... Distribuição. De transmissão. Ah, ok. É, distribuição. Ok. Então, tipo, a galera... O Pedro Bial, né? O programa... Conversa com o Bial aí, que tá... Ele tem versão em podcast também. É, eles pegam o programa, extraem o áudio e colocam no... Pedro Bial cancelado. É, que botam no Spotify. Filtro solar. Todos os programas da Globo, praticamente, hoje em dia, você tem podcast deles, né? Porque eles pegam, extraem o áudio, sei lá, do Encontro com o Fátima Bernardes. Aí colocam nas plataformas e entra lá. Então, você vai ver... Os programas da Globo estão sempre nas listas de podcast, de tops, de não sei o quê. Porque eles estão criando, tipo, pra qualquer programa... Eles não fizeram um podcast do BBB? Uma coisa dessa? Do Lider? Não tem uma parada dessa? Tem o... Tem, tem o podcast do BBB. Mas, assim, a Globo, ela tá indo... Tá indo um pouco diferente. Algumas... Algumas coisas, eles reutilizam. Mas, normalmente, ele tá fazendo a galera produzir mesmo. Podcast inédito pra... Pra lançar, né? Então, esse, por exemplo, do BBB, tem um podcast inédito lá. Inclusive, os líderes da semana, de cada semana, tem um líder. E eles fazem um podcast pra ser distribuído na plataforma da Globo. Caraca! Eu acho que eles tiveram até conteúdo original, assim, tipo novela. Como se fosse um podcast novela, uma coisa assim. Eu vi eles fazendo um negócio assim, sabe? Tipo, o personagem da novela? É, tipo, como se fosse uma radionovela, né, cara? Tipo, como se fosse... Pois é, eu lembro quando eu era criança, minha mãe ouvia lá o show do Antônio Carlos. 98 FM no Rio de Janeiro. Tinha, pô, todo sábado era radionovela lá. Tinha uma historinha. Eram os mesmos atores interpretando. Sonoplastia, aquela coisa toda. Antigamente era isso, né? Acho que Tarcísio Meira, agora Menezes... Eles começaram assim, né? É, que é tipo, foi a evolução do teatro, né? Isso. Aquela coisa toda, né? Ué, e se você pensar, o próprio podcast, a galera que tava aí na primeira geração, rapadura, nós nerdcast, é tudo. Mas velha guarda, né? Aham, velha guarda. Velha guarda da Portela. A galera, ele... Tipo, você vê que era um formato que se inspirou total no rádio. Coisa que não aconteceu aqui fora. Sim, sim. Total, com vinhetinha, com aberturinha, com sonzinho, né? Eu lembro, Ricardo, que o podcast, no começo, ele era usado pra falar sobre uma transmissão de áudio e vídeo também. Como assim? Os videocasts também se enquadravam em podcast, no nome podcast. Quando eles falavam assim, ah, eu tenho um podcast. Aí o cara falava assim, ah, mas é em áudio ou vídeo? Eles poderiam se enquadrar, mas aí com o passar do tempo, ficou só áudio. É, mas quando teve isso, cara? A internet não dava conta disso, Júlio? Pois é, em 2006, 2007, assim, quando o nome era videocast, que não existia nem YouTube ainda, né? É. E aí se enquadrava na denominação do que era podcast, né? E depois, com o tempo, ficou só áudio mesmo. Eu, assim, no fim, é bobagem, né? Ah, agora você diz que é bobagem. Porque a gente estava no chat e os Júlios ouviram assim, Júlios, isso a gente está discutindo sexo dos anjos. Não faz diferença. Tipo, o que eu falei para os Júlios, o que define podcast ou não é o conteúdo. É o formato do programa. Quando o cara, por exemplo, tipo o PodPay, aqui obviamente ninguém está jogando Shade, nada disso, cada um fazendo um trabalho bacana. Mas, tipo assim, o PodPay, eu concordo com o Júlio, era uma live, eu estava vendo a galera zoando ali, se você não visse o vídeo, você não entendia o que estava acontecendo, sabe? Entendi. Aí eu acho que não é um podcast, entendeu? Porque, tipo, você só funciona em uma mídia. Quando você tem uma parada tipo o Joe Rogan, que é o que todos esses podcasts brasileiros se inspiraram, o Flow aí, que todo mundo acha que o Flow é o original do formato. É, o pessoal fala que é o podcast tipo o Flow, né? Tipo o Flow, desculpa, o Flow ele copiou do Joe Rogan, eles já falaram isso, então não é, não, né? Pelo amor de Deus. Tipo, é uma parada que ele funciona, estava até contando para os Júlios, funciona tanto em vídeo quanto em áudio. E o próprio Spotify, quando fez o acordo com o Joe Rogan para ir para o Spotify, eles tiveram que criar uma função de vídeo que eles não tinham e não queriam colocar. Ah, é? E o Joe Rogan, o Peyton falou, cara... Praticamente o Joe Rogan, só ele utiliza, né? Só ele utiliza, ele estava falando, eu ouvi um programa dele falando assim, que ele falou assim, cara, se não tiver isso, eu não estou lá, porque tem coisas no meu programa hoje que, tipo, se não tiver, que... Beleza, tem o áudio e tal, para quem quiser o áudio, mas ele fala assim, quando viralizou a parada lá do Elon Musk fumando maconha. Era o visual, né? Ele falou, cara, se não tivesse vídeo disso, não ia viralizar a parada, não ia estourar a parada, ia ficar no áudio inexistente. Sim, é verdade. Faz sentido. Não é? Então, eu acho... Então, o que ele faz é algo, é quase que um híbrido, né? Do podcast, assim, o híbrido com podcast e vídeo. Mas é exato, mas é o que eu te falei, que inclusive é o que a gente faz aqui. Tipo, a gente tem o formato do cinema, ou é o mesmo desde o começo, que sempre foi áudio. O vídeo, ele é um auxiliar, ele é uma forma... É um a mais, né? É um a mais, exato. Tipo, o cara que ele... Pô, tem gente que, sinceramente, cara, a gente ama podcast, ouve podcast e tal, mas tem uma galera que só ouve o áudio, não é muita praia, sabe? Não é muito... É. Fica faltando. Mas eu acho que é uma apropriação do nome, assim, que eu acho meio estranha também, Fala aí, quer defender. Então, é teu. É teu. Não, não, é assim. Tipo, o que o Flow faz. Se o Flow pega o vídeo dele lá e transforma em MP3 e lança, é um podcast. Pra mim, isso é um podcast. Ele tá lançando o áudio dele e independente... O PodPá também. Pra mim, é podcast também. Eu não vejo essa diferença, assim. Mas ele não funciona em áudio, jura? Ele não funciona em áudio. Beleza, mas aí, então, é um podcast ruim, entendeu? Ah, ok. Você pode enquadrar nisso. É aquele que não é um podcast ruim. Ó, te dou um outro exemplo, né? Te dou um outro exemplo. Na época que eu fazia as lives do Game of Thrones, eu pegava o áudio da live e jogava num feed. Era podcast? Não, era uma live, pô. Mas você transmitia em podcast. Tinha a versão em MP3, sabe? É, o formato, né? É. Porque a gente tá vendo... Ano passado, por conta da pandemia, você teve essa explosão de vários, né? Toda hora tá sendo criado um podcast brasileiro com essa coisa do vídeo. De mesmo formato, né? Estúdiozinho, estúdiozinho montadinho, os microfonezinhos. Mesinha. Só que é errado porque o que eu... A única coisa que me incomoda nesse rolê todo são as pessoas praticamente dizendo que o podcast foi fundado em 2020, entendeu? Isso é foda. E é por isso que esse formato de podcast, e que eles estão se denominando podcasts, não é um formato propriamente original, entendeu? Não foi criado ano passado. Nada, tá aí na... E etc. Há muito tempo. Até esse próprio Joe Rogan. Cara, a gente tem casos brasileiros aqui, que é inspirado em muitos casos americanos também, que é a rádio transmitida de entrevistas e, inclusive, pegando trechinhos e lançando os cortes. Cara, isso tem 20 anos, brother. Ou seja, só se reinventou, né? O Pânico fazendo vígula isso. É, só se reinventou. Lembra do vígula? Eu lembro. Lembra do site vígula? O site do Pânico era lá e ele lançava trechinhos das entrevistas. Ah, fulaninha falou que não sei o que é na presidência. Ah, falou não sei o que. Ele só não tinha o feed, né? Você tinha que ouvir no site, né? Ele não tinha o feed. É. O Reinaldo Azevedo fazia isso há alguns anos atrás também, antes de viralizar. Só que, será que, tipo, essa quantidade de podcast, entre aspas, em vídeo, tipo, será que isso pode matar o áudio, sabe? Não matar, mas, tipo, transformar, que nem eu falei pra você, transformar o áudio no vinil, né? Aquela coisa que pouca gente, a galera dá preferência a ver, né? A assistir, a live. A grande questão pra mim é essa, entendeu? Do tipo, assim, todo mundo tá priorizando a fazer em vídeo. Que o que não é o vídeo é uma coisa meio antiga, né? É. E o formato do áudio em si, tipo, a galera meio que deixar de lado, né? É. Eu penso... Eu acho que isso é uma tendência de youtuber, né? Aham. É, youtuber que não quer fazer podcast porque ele não aparece. O youtuber quer aparecer. Aham. Ele quer mostrar o rosto dele. Então, ele fala assim, por que que eu vou fazer podcast? Essa moda aí que a Globo lançou, é, dois anos atrás, né? Esse negócio de podcast. Por que que eu vou fazer se eu não tô aparecendo no meu rosto? E aí, vem essa parada das entrevistas e eles se apropriando do nome, né? Da popularidade que o podcast tava ganhando pra ganhar em cima, né? E eu, cara, eu não sou contra, aliás, eu acho muito massa todos esses canais que tão criando essa parada porque tá movimentando o YouTube, tá movimentando a criação de conteúdo de certa forma, né? Porque você vê que o YouTube, ele tá abraçando essa parada dos cortes, né? É. Porque normalmente esses podcasts têm três, quatro horas, sei lá. E aí você, dessas quatro horas, lança 30 vídeos. E o YouTube ama isso porque, cara, é mais conteúdo pra eles. E ele... Exato. Todo conteúdo do dia. Eu tava até mostrando pro Ricardo, né? Lembra? Lembra? Porque aí eu falei assim, cara, vê a quantidade de sites de cortes que tem do Flow, por exemplo. Eu falei pros juras, tem os cortes e as caras tem que botar. Oficial, porque, tipo, tem um monte de gente copiando. Inclusive, a gente recebeu e-mail de gente falar, ah, como é que vocês são de alguém republicar o corte de vocês em outro YouTube, assim? Eu imagino que o cara queria fazer no canal dele. Aí eu falei, a gente não permite. E, tipo, eu até pensei e falei, ah, legal porque você ganha em alcance, né? Tipo, as pessoas... Tá espalhando a nossa mensagem e o que a gente quer agora que a gente tá começando é que mais pessoas conheçam o Cinemol. Mas, por um outro lado, eu falei assim, não, cara, a gente não tá ganhando nada com isso. Tipo, pelo menos no YouTube ali pinga um AdSensezinho, sabe? Eu acho que... É o que eu falei muito com juras. Eu acho que a coisa do... Eu tenho um pouco... Respondendo a tua pergunta, Alexandre. Eu acho que, sim, pode-se gerar essa coisa que vocês estão falando, tipo, pô, a galera achar que o podcast nasceu em 2020. 2020 é o ano do podcast, como você sempre falou. Só que eu acho que essa galera que consome esse conteúdo, eles não ouviriam um podcast tipo Rapadura, tipo 42, tipo 99, tipo Nerdcast. Sabe? Essa galera já não consumiria esse conteúdo. Entende? Entendi. Então, é... E isso que o Juras falou como ferramenta é muita verdade. Tipo, quanto... A gente falando de cinema, falando de série, falando de jogo, o quão difícil às vezes é a gente falar de uma coisa que requer muito a parte visual, né? A gente tem que descrever e nem todo mundo tem. É, a gente... Aqui, às vezes, quando a gente vai falar sobre movimento de câmera, né? Puta, é uma merda. Que aí você vai falar sobre movimento de câmera e a gente tenta explicar, né? Você tenta fazer a fala simbolizando ali o que que é. Mas é, eu concordo. E, cara, você vê hoje esse negócio que vocês estavam falando de corte, não só de podcast, eu estava vendo de live da Twitch. A quantidade de corte que tem de live da Twitch, o cara pega assim, tipo... Gigante. Não, e a Twitch já tem a ferramenta pronta para você criar os clipes, né? Você pega lá seis horas de live e o cara faz um videozinho de oito minutos ali e está bombando. Cara, tem plugin na internet para você pegar a tua live e ele compilar todos os clipes que o público fez. Então, automaticamente, já compila, você só faz o upload para o YouTube. Foda, não é? Foda, é. É, eu penso muito... É isso, é legal. Eu penso muito de que essas coisas são opções legais, acho que principalmente, mais uma vez, no caso, assim, que a gente que está começando, pô, você tem uma forma de monetizar o áudio, você tem uma forma de monetizar o vídeo, né? Pelo AdSense. E na Twitch você tem uma forma de monetizar pelos subs, sabe? Então, é legal que viram várias fontes de renda, que talvez, claro, podcast já estabelecido tipo 99, rapadura, a gente não precisa, né? Que vai render de outra forma, né? Mas eu acho uma opção legal, assim. Acho uma opção legal, principalmente o YouTube, né? O YouTube é uma puta ferramenta de pesquisa. E de entrada, né? Para o pessoal descobrir, né? É, eu falei... A gente já comentou, acho que aqui em algum momento que eu falei. Eu não vejo muita gente colocando o cinema ou completo no YouTube, mas eu acho que os cortes fazem muito sentido por essa coisa indexável da coisa, sabe? Ser fácil você achar a informação. Mas vamos ver, né? Vamos ver se vai para algum lugar, né? É o que eu falei, o Jurandir tem que criar o corte do rapadura aí, hein? Mas o Jurandir, igual o muro empacada, não vai. Para o Rapadura Cast e para o 99 vidas é um pouco difícil, porque como a gente utiliza muita edição, tem muita música, tem sessãozinha e tudo mais, que o YouTube não curte esses rolê, né? Então você teria que editar o vídeo, né? Você teria que, na verdade, não editar mais o áudio, você teria que editar o vídeo, extrair o áudio e jogar no feed. Isso. Ou seja, o 99 vidas ia deixar de ser um podcast. Não, aí mata um pouco da essência do que são esses dois podcasts específicos, né? Tanto que a gente faz live no YouTube, que é, tipo, é um podcast, só que em vídeo, né? E a gente está lá conversando e da mesma forma que a gente conversa no podcast, só que sem edição. Mas lembra que a gente falou, a gente conversou sobre isso também, né? Que essa parada de podcast super editado, musiquinha de fundo, efeitinho, a tendência está ficando difícil, né? Tu falou do problema que você teve com o Spotify, né? Com o negócio de trecho, né? É, mas assim, ainda dá para segurar e os maiores podcasts do Brasil ainda são dessa forma. Olha aí, mandou a carteirada com o Spotify! Boa, Juro! Chegou, parou. Até não ser mais, né? É, é isso. O horário dele na vaga, assim. Parou. É, aquela treta que a galera falou, né? O Flow Podcast é o podcast mais relevante do Brasil. A galera do Nerdcast ficou... Ficou bolada. Ficou melindrada aí, mas enfim, né? Tem que... A competição é boa, tem que manter o cinturão, hein, Jura? Cadê? Então, vamos... Não, hoje o Flow, ele é o podcast mais baixado do Brasil, porque ele é líder de todas as categorias. Então... É o PodPá, hoje, não? É o PodPá, acho que já passou o Flow. Não, acho que é o Flow ainda. Ainda? Não, em podcast é Flow. Que louco, hein? O PodPá, ele tá... É em vídeo, né? Ele é maior do que o Flow em vídeo, né? Ah, entendi. Enfim. E assim, cara, não temos também nada contra essas forças, essa galera também, não. É assim, acho que cada um faz o seu e se tá bom do jeito que tá fazendo... Juras, você tem que fazer a polêmica aqui pra que vire um corte, Jurandir falando, esses podcasts não são podcasts. Jurandir, dois pontos. Ah, é. Jurandir, meio assim, né? Ah, não pode. Apontando o dedo. Exato. Ó, já aí, tá vendo? Se é só áudio, a galera não tá vendo o que tá acontecendo. Tem que ir no YouTube pra saber. Ouça esse papo completo em cinemoupodcast.com ou procure por Cinemol em qualquer aplicativo de podcast.